No último domingo, o grupo Talibã cercou Cabu, capital do Afeganistão, no Oriente Médio, e assumiu o controle do Palácio Presidencial, retomando o poder após 20 anos. Mas se você está por fora desse assunto, vou explicar como surgiu o Talibã. Em 24 de dezembro de 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão sob o pretexto de defender o Tratado de Amizade Soviético-Afegão de 1978. Durante quase 10 anos, os Mujahidin, bem como grupos maoístas menores, travaram uma guerra de guerrilha contra o exército soviético e o governo da República Democrática do Afeganistão, principalmente na zona rural. Os Mujahidin foram apoiados principalmente pelos Estados Unidos, Árabe Saudita e Paquistão, fazendo com que o conflito estivesse inserido no contexto da Guerra Fria. Entre 562 mil a 2 milhões de civis foram mortos e milhões de afegãos fugiram do país como refugiados, principalmente para o Paquistão e o Irã. Quando as tropas soviéticas deixaram o Afeganistão nos anos 90, o país foi tomado por uma série de conflitos entre facções que brigavam pelo controle da nação. Nesse contexto de guerra civil, surge em 1994 o Talibã, sob a liderança de Mullah Mohamed Omar. Os Estados Unidos financiaram o Talibã antes de o grupo ser o que viria a se tornar. A visão dos norte-americanos sobre o grupo era inicialmente positiva. No primeiro momento, os Estados Unidos viram o grupo que posteriormente se tornaria o Talibã de maneira muito positiva, pelo fato de que ajudavam no objetivo daquele momento, na década de 80, que era o de combater a União Soviética e ao comunismo de forma geral. Então, houve inclusive financiamento, envio de armas, apoio técnico, tem uma série de ajudas que os Estados Unidos ofereceram aos grupos religiosos afegãos. Então, em 1996, o grupo assume o poder no Afeganistão sem qualquer reação nos Estados Unidos. Apesar do apoio interno, o Talibã só teve o seu governo reconhecido por três países, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Paquistão. Quando surgiu, o Talibã tinha supostamente o objetivo de restaurar a paz e a segurança em um Afeganistão marcado pela guerra civil. Mas não era só isso. O grupo também pretendia impor sua versão da lei islâmica. Com o tempo, suas motivações os levaram a cometer ações bastante rígidas e questionáveis, como execuções públicas, proibição de toda a influência ocidental, proibição do cinema, da música e da televisão, obrigatoriedade do uso de burka pelas mulheres e proibição de escolas para as meninas. O Afeganistão possui dois conhecidos grupos terroristas, atuando em seu território, o Talibã e a Al-Qaeda. Inicialmente, esses dois grupos eram opositores, mas essa relação foi mudando ao longo do tempo. Após o encontro entre Osama Bin Laden e Mullah Mohamed, em 1996, os dois grupos estabeleceram uma aliança, principalmente para unir forças no controle do Afeganistão. Após os ataques de 1 de setembro de 2001, o Afeganistão foi invadido pelas tropas estadunidenses. As alegações de que o Talibã protegia Osama Bin Laden motivaram uma coalizão liderada pelos Estados Unidos a destituir o Talibã do poder. Mas isso não impediu o grupo de continuar exercendo influência, na época controlando quase 90% do Afeganistão. Os Talibãs continuaram sua luta agora na clandestinidade. Desde então, não há uma relação de proximidade, mas os Estados Unidos chegaram a ter uma ideia de negociar com o Talibã a possibilidade de uma saída ordenada das tropas do Afeganistão. O Talibã é responsável por diversos ataques, mas, sem dúvidas, o mais conhecido deles aconteceu em outubro de 2012, quando a estudante Malayla foi baleada ao sair da escola na cidade de Mingora, no Paquistão. Na época, com 15 anos, ela se destacava no país por sua luta pela educação de meninas e adolescentes. O caso passou a ser acompanhado por todo mundo e, dois anos depois, aos 17 anos, a menina foi uma das vencedoras do Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho em defesa da educação feminina. Com a morte do líder da Al-Qaeda durante o governo Barack Obama, alguns prazos foram estipulados para a saída dos militares americanos do Afeganistão. Em fevereiro de 2020, Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos, assinou um acordo que previa a retirada completa das tropas do território afegão em 14 meses. No mesmo ano, após eleito, o atual presidente Joe Biden prometeu evacuar os militares restantes até o vigésimo aniversário do atentado às Torres Gêmeas. Essa ação se iniciou em maio deste ano. Com esse movimento, já era esperado pela comunidade internacional um avanço das forças talibãs para recuperar o poder. Eles começaram dominando todas as cidades grandes até darem seu checkmate na capital. Agora, nós vemos todo o movimento e sofrimento daquele lugar. Você sabia? Talibã significa estudantes. Talibã significa estudantes.